libera, não, não é não é meu não eu conheço mas tá bom, eu vou me direcionar mais de você, tá? sailor moon duvido, mano, eu sabia que ninguém ia saber é o stance gate coloca um lesion aqui pra mim, tá? se você for sair dessa posição já tem boa x1 não é x1 né é, não é nossa, afusada pelo menos ele quebrou o bagulho e vão termitar lá vão, colocaram já termite meu deus, o cara tankou todos os tiros, mano lá a salinha até esmutei fica assim, mais alto coloca o lesion um pouquinho mais na parede não, para a parede da esquerda eu bato a gente da porta isso aí mesmo o cara não vai ver tá, um pouquinho a chance meu deus, tankou caiu na sua esquerda, Marcel, no lesion boa provavelmente é o mavelife, tá, Marcel? vai vir aí? tá quebrar o banheiro banheiro não entrando por isso que ainda tá você entrou é porra do municão que fez? mas o núcleo da pessoa que começa a usar o dano de controlada sai agora mesmo os caras de bomba em posição eles descobriram esta é um inimigo é porra do municão o fruto da bexiga vai, Marcel, vai, Marcel é a filha da puta o cara falava que eu tava do outro lado do outro lado do outro lado do outro lado não, tá é isso boa só tem que ficar só tem que ficar